No vídeo de hoje eu vou fazer um minigame não escolha a porta errada dos alienígenas de Ben 10 no Minecraft. Além de alguns amigos meus estarem participando, vai ter um PVP muito frenético. E quem fazer mais pontos é o grande vencedor. Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Então, rapaziada, aqui hoje eu vou fazer mais um desafio incrível no mundo de Ben 10. Só que mais incrível que isso é a participação do meu parceiro Fuyuki. É, meu mano. E aí, Crazy Mano, é só... Tamo junto, aliado. Mas então, galera, é a primeira vez que o Fuyuki vai aparecer aqui no minigame aqui no canal, né? E explica o porquê, Fuyuki. Mano, é porque eu moro na Bélgica e é que os horários são bem diferentes aí no Brasil. Que horas são agora aí, ô meu irmão Fuyuki? As horas são meia-noite aqui. Meia-noite, beleza, galera. Agora é 6 horas da tarde, mas pra eles é meia-noite. E não poderia chamar outra pessoa que é o melhor amigo do nosso portuga maravilhoso, que no caso é o Rajinx. Fala aí, Rajinx. Eu quero entender porque ele é participação especial e eu não. Cara, porque eu vou ser especial sempre, tá ligado? Mano, meu Deus, sabe o que eu gostei aí, mano? Essa camisa linda aí do Maior do Paraná, mano. Ah, não, mano. Galera, essa camisa é muito feia. Pra quem não tá lembrado, eu fiz um desafio com o Gabs e quem perdesse teria que usar a camiseta do Curitiba. Infelizmente, eu perdi. Mas, ô Rajinx, você que fez... Mano, você fez essa skin toda errada, velho. Mano, me desculpa, eu tenho um som de make. Ó, já começa ali, ó. O vermelho da camiseta do Crazy continuou. Ele não colocou o branco. Tem um buraco na camiseta. A camiseta tá rasgada aqui do lado direito. E se eu levantar a cabeça, olha isso, tá outra cor, mano. O cara, você fez a skin toda errada, Rajinx. Ah, mano. O que vale é o tentar, né? A tentativa, né? Não, pode querer, pode querer. Galera, normalmente, quem faz as skins, as minhas skins sou eu, né? Eu deixei o Rajinx fazer uma. Esse foi o resultado. Ele errou em tudo, mas tem uma coisa que não pode errar. Fala aí, Rajinx. Mano, é o likezão da rapaziada, hein? Sim, galera. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se inscreva-se no canal. Ativa o sininho que eu posto dois vídeos por dia. E é sempre importante vocês deixarem o like, porque aí o YouTube entende que o vídeo é bom. E o vídeo realmente é bom, então vocês têm que deixar o like pra recomendar pra cada vez mais pessoas. Mas então, meus amigos, vocês estão prontos aí pro não escuro a porta errada de Ben 10? Ô, ô, foi o que você percebeu, né? Eles estão dando like lá e estão comentando assim. O Rajinx vai ganhar todas, o Rajinx vai ganhar todas, o Rajinx vai ganhar todas. Não vai, mano. Eu sou o que vai vencer pro Portugal, mano. Eu sou o que vai vencer pro Portugal, mano. Eu sou o que vai vencer pro Portugal. Ó, ó, tá valendo. Vai ter o PVP na mão. Normalmente, eu nunca faço isso, mas vai ter o PVP inicial na mão, hein? Opa, nossa, ó, ó os pilantra. Eu falo que os dois são melhores amigos, mano. Um vem defender o outro aqui, ó. É o melhor amigo dele, velho. Nossa, esse combo aí, Rajinx. Esse combo aí, meu mano. Ai, ó, o Fuyco já veio defender ele. Beleza. Ô, tá no pícifo, não vai tomar dano. Calma aí. Ô, seus pilantra, eu tiro do pícifo e você tá me batendo aqui? Pronto. Se não, já era pro Rajinx ir de boa noite. Eu dei mó combão nele, velho. Ô, mano, vocês é sujo, hein? Nossa, eu tô virando... Virei sanduíche, é? Vocês é sujo, hein, mano? Ô, quantas de vidas vocês estão aí? Que eu tô com a vida bem baixa, velho. Eu já perdi uma barra, né? Um coração, mano. Um coração? Você já perdeu só um coração? Poca nesse cara aí, ó, Puyuki. Ó, Puyuki. Nossa, pode crer. Nossa senhora. Ó, Rajinx. Ah, mano. Demorou, demorou, mano. Eu sou o último. Ô, Bob, eu vi aqui, ó. Se liga, se liga. Se liga. No combo, no Rajinx, mano. Ô, vocês estão inspirados hoje no PVP, hein? Ô, eu aposto 10 pratas no Fuyuki, mano. Que isso? Que isso? Eu... Que isso? Dá uma palma aqui pra você, Fuyuki. Vai lá, pode ir que você é o primeiro, mano. Eu peguei safado. Por que você tá xingando ele de safado aí, tio? Eu peguei logo, porque ele é muito enrolado. Tá vendo? Ah, ele pegou minha cor, mano. Pode tigar esse cara aí, mano. Pode tigar esse cara aí. Ele pegou minha cor, mano. E eu peguei o rosinha, a cor do Chris, rapaziadinha. Minha cor é vermelho, seu miserável. E eu vou pegar... Ó a cor que eu peguei. Amarelo. Apalhado. Apalhado. Eu achei que você perder, mano. Por que? Calma aí, que eu tenho que lembrar que essa rada, ela é diferente. Ô, eu aposto... Até o final do vídeo, eu aposto que o Rajenx explode o mapa, mano. Não, calma aí, então, ó. Essa aqui eu não vou explodir, ó. Ô, ele é... Ô, ele é um alien x supremo, Fuyuki. Deu ruim, mano. E o seu? Eu sou o Massacinacente da Lensis. Nossa, eu quero ver só qual vai ser o meu, mano. Nossa, o meu é o Blox, mano. Olha isso, velho. Eu vou lutar contra o alien x supremo e o Massacinacente da Lensis e eu sou simplesmente o Blox. Beleza, mano. Quando vocês falarem, já vai estar valendo. Por que você tá vindo pra perto de mim aí, ô, seu pilantra? Vem pro pau, CrazyMV7! Tá valendo, eu vou tomar um tapa. Nossa, olha isso, mano. Ô, você não esconde a sujeira, né, velho? Mano, e esse Massacinacente que eu não quiser acertar o tapa, mano? Mano, esse Massacinacente é ganhar, Rajenx. Eu vou te zoar muito, velho. Mano, eu não consigo acertar o tapa. Eu vou te zoar muito, mano. Eu vou te zoar muito. Não dá, mano. Cadê o Massacinacente, ó? Você tá tomando muito dano aí, Rajenx? Eu tomo dano, ó. Eu tô mudando rápido, mano. Mostra aí o que você vai ser, mano. A primeira vez que o Rajenx tá participando, ele já vai amassar o Rajenx pra ele deixar de ser bobo, velho. Não dá pra acertar, velho. Vai. Eu volto o pé, Rajenx. Não dá. Esse Massacinacente é... Caraca, mas o Rajenx tem vida infinita? Quanto de vida você tá aí, Rajenx? Mano. Eu acho que o Rajenx tirou umas oito barrasinhas. Oito barras? É, eu tenho vida. Eu não tenho vida. Nossa senhora, ô. E esse aqui é confirmado o PVP mais duradouro que eu já vi. Nossa. Nossa. Você tomou quantos tapas, ô Fuyuki? Ah, tem um cinco. Ah, então até que... É, não foi tão equilibrado porque você bateu bem mais, mas beleza. Tá um a zero pro Rajenx. Lembrando, hein? Quem fazer três pontos vence, hein, mano? O que você tá criando... O que você tá estragando o mapa? Eu tô criando o meu tempo. Aqui, ó. Eu tava tentando deixar de novo com o chãozinho. Aqui, ó. Você viu como eu sou... Beleza, beleza. Muito bom, mano. Gostei da sua parte, Rajenx. Merece... Merece um grande parabéns, mano. Tá, e agora já que eu ganhei, né? Deixa eu roletar, né? Ah, tem alguém aqui? Não, esse cara é tóxico, né, mano? Beleza. Vai, roleta aí sua cor, Rajenx. Deixa eu vir aqui, ó. Já vamos ver aqui, ó. O poder do Rajenx. O que eu peguei? Que cor você pegou? Ah, verde. É a cor do maior do Paraná. Meu Deus do céu. Vai lá, Fuyuki. Vai em branco. Cara, eu acho que eu vou pegar azul. Nossa, eu peguei preto, mano. Eu queria o azul, velho. Mas beleza. Ô, rapaziada, eu acho que eu peguei um bom. Ah, mano, meu alien, dependendo do que vocês pegou, talvez o meu possa ser bom. O que vocês pegaram aí? Não é bom, até. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sabe se isso aqui é bom? Nossa! 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 Eu tô... Que isso! Eu tô... Peguei o... Quatro braços do Ben 10 mil que tem um dente pra fora da boca, velho. O cara pegou quatro e é um homossauro. Eu achei que era o bebê, velho. Não, o bebê desse tamanho, Rajenx? É porque você tá muito pequeno, pro meu gosto. Olha quem vem aqui, Luke. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara pegou o super-humano, velho. Olha lá, ele tá mó, não? Não, demorou. Tá valendo aí. Os humilhados seriam exaltados. Tá valendo. Eu vou atrás da Dona Jardim. Por que você tá batendo em mim, seu sujo? Mudaste isso. É, foi ok. Mas eu fiz muito rápido. Não, ele é o super. Ele é o super-humano, pô. Seu monstro. Agora vem. E vai gente, hein? Com o carro da Fórmula 1. Sai de perto de mim, eu com a Ternobossauro filantra. Sai de perto de mim. Vai lá com o super-humano, velho. Sai de perto de mim. Nossa, esse super-humano é bom, mano. Você perde vida aí, ô super-humano? Quanto braço, vamos juntar. Vamos juntar, vamos juntar. A união dos quatro braços. Vai, 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 Luke. Acaba com esse cara aí, deixa ele ganhar, não. Nossa, ele tem até poder de fogo, mano. Que miserável. Beleza? Nós somos muito lentos. Quanto de vida você tá aí, Rajenx? Mano, tem que tirar uns cinco braços. Nossa, quanta você tem? Nove. Que isso, velho? Que isso? O que esse cara tem de... Eu não dano vocês? O que é se dá dano? Nem te respondo se você dá dano ou não. Calma aí. Nossa, ô, sorte que você é muito rápido, mano. Você tem regeneração também? Vem, vem, vem. Não, por favor, velho. Ah, então tá beleza. Olha ele pegando fogo, que bobo. Ô, Chris, tá permitindo uma sacanagem? Depende, mano. Qual tipo de sacanagem? Não, não, aí não. Eliminado, eliminado. Eliminado, eliminado. Aí, ó, foi o que roubou. Roubou, roubou, roubou. Ah, mano, foi bom. Muito ladrão. Não, não, isso é muito ladrão. O cara tirou o modo e colocou, mano. O cara reequipou o modo. Ah, tá, mano. Nem trocou de alien, ele reequipou o modo. Vai, Phil, vamos aí. Pode trocar de alien, então, ó. Não, não, não. Já foi eliminado, tá valendo. Troquei, já, troquei. Não, é não escolha a porta errada dos alienígenas, não do Omnitrix. Já era. O cara aí, ó, nossa senhora. Eu fui que eu vou perder, mano. Eu acho que eu faço, mano. Você acha? Eu tenho certeza. Você é um quaternobossauro, mano. Beleza. Eu gosto de abenãozinho, mano. E eu tô clicando muito ainda, velho. Nossa, quanto de vida você tá aí, Phil? Mano, eu tô fazendo isso com pouca, tá? Dá pra você ver esses aí, né? Ai, o Anão de Jardim tá dando dano. Ai. Não, não dá, velho. Mano, eu tô faz mó... Sabe da hora que eu perguntei quanto de vida você tava? Eu tava desde aquela hora com o coração. Você bota fé, mano? O quê? Eu tô falando muito sério. Eu tava desde aquela hora com o coração, mano. Você ficou com uma barriga aí, assim. Nossa, é muito mais forte. Bom, atualmente, tá. A Jinx 1 ponto, o Fuyuk 1 ponto e o Crazy 0. Se algum de vocês ganhar essa rodada, vocês é o vencedor. E se eu ganhar, empata, mano. Então, boa sorte aí pra vocês. Então, vou ganhar aqui uma rodada, né? Poxa, ele me roubou, né? E agora é ele, porque ele roubou. Falou que a gente não vale mais. Não, eu sei que roubou. Laranja. E o Raijin... Ô, ele bateu. Mano, ele bateu. Esse cara bateu no botão ao invés de apertar, mano. Por que você fez isso, velho? Sem querer, mano. Beleza, beleza. Tá aqui, ó. Laranja. Ô, você tá do meu lado. Mentiroso, mentiroso. Não, não rouba, não. Não rouba, não. Não rouba, não. O que você pegou? Nossa senhora, e você foi o quê? Calma aí, Crazy. Fica no F1 aí. Eu tô com... F1? Tô no F1. Ah, não, calma aí. Eu tô com esse aqui. O quê? Ah, você é eu! O que é o Minecraft? Eu vou falar de novo aí, deixa eu ver. Fala de novo. O que é o Minecraft? Eu não tenho mais dois filhos de ponta errada. Beleza. Eu vou ganhar do curso só por conta disso. Deixa eu imitar, deixa eu imitar. Deixa eu imitar. Hoje, aqui no Minecraft, a gente vai fazer uma porta errada. Demorou, os caras tão me zoando, vai. Tá valendo aí também. Vem, vem, vem. Ele é o mais forte e você tá falando, vem, vem, vem pra mim ou seu burro? Ele é o Crazy, mano. Toma, beleza. Mano, eu acho que esse cara vai ser tudo menos fraco, velho. Ele é feio mesmo, né, mano? Nossa, eu tô matando o computador aí, velho. E aí, vocês tão tomando dano aí? Não, mas veio um pouco. Nossa, esse mano aqui dá dano. Beleza, então. Ah, eu tô pegando fogo. Nossa, você dá muito dano também, Fluxo. Ele não reequipou modo. Pô, ele reequipou modo, Rajinx? Não rouba, não. Não, não, não. Ele reequipou de novo, velho. Não, não, não. Não reequipa, não. Esse cara tá roubando aí, velho. Nossa, quanta vida você tem aí, Crazy? Mano, alguma vida. Algumas quantas? Olha isso daqui, velho. Foca no Crazy aí, mano. Esse cara é invencível, velho. Mano, o Crazy Blitz... Oh, calma aí. Você tem uma arena, velho. Não é o Crazy Blitz. Já era. Já nem tem mais arena, mano. Eu quero ganhar isso daqui, velho. Caraca. Cara, mano, que isso? O Crazy é bizarro, velho. Bate nesse Crazy aí, mano. Quanto de vida você tá aí, Crazy? O Crazy é que você reequipou de novo. Ah, mano. Não reequipei. Não reequipei. Não reequipei. Sua mão, só. Ele tá roubando mesmo? Bate nele. Deixa eu ver se ele vai reequipar. Não, não, não. Não tô. Não tô reequipando. Eu juro pra vocês. Só reequipei uma vez. Mano, vem ver que pilantra, mano. Olha o que tu quer dar mais eno, velho. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Eu tô com algumas barras aí. Algumas barras? Algumas barras quanto? Mano, mais de três. Mais de três? Nossa, deu bom. Então o pássaro vai ter que ajudar, mano. Não suba aí não, mano. Você não sobe aqui não? Deixa eu parar de pegar fogo. Eu já voei, mano. Eu vou no pássaro. Vai lá pegar o Crazy lá em cima. Beleza. Vem cá, vem cá. Ó, toma. 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 Nossa, pior que ele tá muito dano, mano. Eu não vou conseguir não, velho. Vamos combar o Crazy Minionauts. Vamos combar o Crazy Minionauts. Não dá não, velho. Esse é o outro, mano. Não sou não, mano. Nossa. Ó, até roubando esse cara perde o cara. Ah, não tem como, mano. É muito forte o Crazy. Pô, você ganhou então o desafio, Fuyuki? Ganhei? É, você fez dois pontos, eu fiz zero e o Rajinx fez um, mano. Fuyuki, eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta pra você, cara. Lá vem, velho. A gente pegou o modo forte, né? Vamos jogar tudo numa... Cada um escolhe dois, joga numa moreta e vale tudo, mano. Quem ganhar ganhou. Eu vou entrar também, mano, então. Não, você entra também. Cada um joga dois. Demorou, demorou. Cada um joga dois. Pode ser, pode ser. Demorou, joguei aqui, ó, os meus dois, ó. Quem ganhar ganhou, então? Quem ganhar ganhou. Demorou, demorou. Ai, ai, ai. Tô gostando desse daqui, hein? Ele vai jogar o Crazy. Você vai jogar eu ali, mano? Eu vou jogar o Super e o Alien X. Não, não vou jogar... Ah, vou jogar. Eu vou pegar o Alien X, mano. Eu não ganhei nenhum ponto, eu não tive sorte nenhuma, mas agora eu vou pegar o Alien X. Vocês quer ver? Não, calma aí, né? É quem ganhou. É o Fuyuki, é o Fuyuki. Ô, Rajinx, você não tem vergonha na cara de tá roubando o vídeo inteiro, mano? Mano, eu roubei uma vez. Ele roubou uma vez, foi o Fuyuki? Não, roubou uma com essa. Qual você pegou? O Super? Foi o caso do Super. Eu, eu, Rajinx, sai fora. Vou pegar o Alien X agora. Nossa, Blocks Back, mano. Qual você pegou? Olha esse anãozinho, velho. Olha esse anãozinho, velho. Beleza. Rodada valendo três pontos, valendo então, galera. Valendo três pontos. Aí não vale ativar. Não vale ativar, mano. Eu, reativando? Tá saindo da arena aí, mano. Mano, já ninguém vai seguir a arena já, velho. Tá, já vem. Nossa, mano, é muito de acertar, mano. Nossa, você é louco. Ó, esse... Ó, esse massa cinzento aqui. Ó, e por que o Fuyuki não tá aqui na treta? Eu tô sim, velho. Tá, eu tô mandando pra caramba. Ai, não perdi, velho. Ó, mano, eu tô muito triste, velho. Eu tô muito triste, velho. Não, vocês vão entender agora. Pior que o Blocks Back dá muito pouco dano em mim. Mano, eu sou a pessoa mais azarada de todas, velho. Olha aí, ó. Nas três... Nas quatro rodadas eu não peguei um Alien bom, mano. Mano, fui o Katz. Vai vir aqui. Mano, por que que é um cheat aqui? Ele tá querendo não tomar como, você viu, Crazy? Olha lá. Você tá vendo? Não, é difícil, velho. Não, é difícil, velho. É difícil. Quem colocou esse Alien aí foi muito sujo, tá, mano? Foi você, né, Fuyuki? Eu queria apanhar eu, mano. Ó, o Atachi, o Atachi. O Atachi, o Atachi, o Atachi, o Atachi, o Atachi. O Atachi, o Atachi. O Atachi, o Atachi, o Atachi, o Atachi. Quanto de vida você tá aí, Fuyuki? Eu tô com duas barras, meu. Ô, bota sua habilidade, se não tirar uma barra minha. Uma barra, se não tirar. Ah, mano. Não, isso tá bem injusto, né? Eu devia ser isso mesmo aí. Ó, Crazy, Crazy. Deixa eu ver. Cadê você? Tenta me bater, ó. Tenta me bater, ó. Você tá no criativo? Não, não. Não tô, não. Só tô. Você não toma dano? Toma. Esse aí dá dano pra caramba. Calma aí. Deixa eu ver. Pronto, galera. Derrotei ele de Alien X. Venci. Sou o grande vencedor. E é isso. Zueira, zueira. Não, zueira, zueira, zueira. Zueira. O Rajinx é o vencedor. Jogou muito. Parabéns, Rajinx. O Yuki jogou demais também. Eu acho que o Fuyuki merecia ganhar. Ficou em segundo lugar. E em último, ficou Crazy por conta da camiseta do Curitiba. E por que você tá fazendo isso, mano? Ah, mano. Eu falei que esse cara ia explodir o mapa, mano. Eu falei, cara. Eu falei.